Pessoal, no vídeo de hoje, mais um Predador da Tribo Perdida na versão Ultimate da NECA. Como você sabe, a NECA está relançando, fazendo um remake dos Predadores da Tribo Perdida na versão Ultimate, com mais pontos de articulação, mais acessórios e com heads sem a biomáscara. Em comemoração, claro, aos 30 anos do filme Predador 2, de 1990. Esse aqui é o Predador Ultimate Guardian, a quarta figura dessa série de lançamentos, como você sabe. Nós já fizemos aqui o review das três primeiras figuras, o Armored Lost, o Scout e o Stalker. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês em detalhes essa figura aqui do Guardian e todos os acessórios que acompanham. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, está passando aqui pela primeira vez, mas curte esse universo de figuras de ação, quadrinhos, jogos dos Predadores, Aliens, Aliens vs Predador, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Tem muita coisa bacana vindo por aí aqui no canal. E vamos para o review. Seja muito bem-vindo a mais um Sci-Figures Review. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Predador Ultimate Guardian da NECA Remake que a NECA está fazendo, como eu disse para vocês, de todos os Predadores da Tribo Perdida na versão Ultimate. Eu trouxe aqui também a versão 1 do Predador Guardian para fazer algumas comparações interessantes. Mas agora vamos começar aqui contextualizando a figura. Vamos falar um pouco desse texto que vem na parte de trás da caixa. E eu vou traduzir ele aqui para vocês, um contexto sobre o personagem, como a gente costuma sempre fazer aqui. Mas eu vou deixar esse texto traduzido aqui na descrição desse vídeo, se você quiser conferir. Então, vamos lá. Como o único membro da Tribo Perdida a servir como Guardião do Templo, as habilidades do Guardião são muito mais semelhantes à de um soldado do que à de um caçador. Depois de servir por algum tempo protegendo o líder do clã, ele procurou aplicar os seus métodos exclusivos à caça de troféus. Ele foi escolhido pelo próprio Greyback para uma experiência com artigaria pesada e explosivos. O Guardião é a definição de a grande arma entre seus companheiros caçadores. Muitas vezes usando seu conjunto balístico para criar rapidamente novas trilhas ou limpar a área de ameaças potenciais. Por causa dessas especialidades, ele raramente tinha a tarefa de atirar contra os alvos principais na batalha. Afinal, para conseguir um troféu é preciso sobrar algo. As limitações impostas ao seu papel na Tribo Perdida acabaram fazendo com que o Guardião partisse para a missão em solo. Durante esse tempo, ele aprenderia a dominar o seu arsenal devastador, procurando as caçadas de xenomorfos mais perigosas do universo. Com o seu potencial finalmente comprovado, o novo caminho do Guardião lhe valeria o cobiçado status e altia de caçador de elite. Aí está, pessoal. Eu vou deixar esse texto traduzido aqui na parte da descrição do vídeo, se você quiser conferir. Aproveitando aqui para começar, mostrando aqui para vocês a embalagem, a caixa. Ele traz essa gravura aqui, muito bacana. Todas as figuras dessa linha, dessa nova, desse remake aqui da NECA, estão trazendo as figuras em gravura, uma espécie de cartoon aqui. As outras caixas estão até aqui na lateral do vídeo. Cada uma traz o personagem numa cena de ação ali, contra algum dos inimigos ali. Predador 2, Ultimate Guardian Predator. Essa figura aqui é a quarta figura desse remake. Estamos trazendo aí na parte de trás aquele texto que eu acabei de ler para vocês. E o Guardian aqui em algumas posições de ação, como de praxe aqui na lateral. A NECA deixa aqui as demais figuras que pertencem a essa coleção, a esse novo remake da Tribo Perdida. A caixa é o padrão das caixas Ultimate. Já mostramos muitas caixas Ultimate aqui para vocês em outros reviews. É o mesmo padrão. Ela tem aqui a abertura da parte frontal, o Guardian aqui em uma posição de ação também, disparando ali com o seu canhão de ombro. E o berço ali para manter ali a figura e os acessórios. Agora vamos dar uma olhada aqui nos acessórios que acompanham o Ultimate Guardian. Depois vamos fazer uma comparação ali com a figura na versão 1, na versão anterior do Guardian. Aqui uma lança expandida, padrão das mesmas lanças dos demais Predadores da Tribo Perdida. City Hunter também tem uma lança idêntica a essa aqui. Ela traz um nível de detalhe muito bacana aqui na parte central. Já falamos disso aqui. Painelzinho aqui de controle da lança. Muito bacana. Aqui uma lança também retraída, né? Lança recolhida aqui. É o mesmo acessório, né? Ele repete todas as figuras dessa linha aqui. E também da versão 1, a maioria delas acompanha essa lança retraída aqui. A lança expandida nem todos têm. Esse acessório aqui é, na verdade, essa arma aqui, que está na figura, que é um canhão ali, né? Um canhão de explosivos, uma artilharia pesada, né? Como eu disse no texto ali para vocês. É aquela arma, só que recolhida, né? Para que o Guardian possa carregar ela ali nas costas. Já vou mostrar para vocês onde é que esse acessório se encaixa ali nas costas do Guardian. Assim como, você vai se lembrar que no review da figura do Predador Scout, ele também tem aquele rifle gigante. E tem aquele outro acessório que representa o rifle recolhido, né? Para que o Scout possa carregar também nas costas ali, no mesmo esquema aqui do Predador Guardian. Aqui um disparo, né? Disparo do canhão de ombro. Uma coisa que eu percebi aqui nessas figuras do remake aqui, da Tribo Perdida, é que esses acessórios aqui, que são os disparos, né? São essas explosões aqui, né? Que são os disparos. Eles estão numa pintura mais sólida. Em outras figuras, como por exemplo, o City Hunter da versão anterior, o Jungle Hunter, esses acessórios eram mais translúcidos, né? Na Tribo Perdida, nesse remake, eu estou percebendo que eles estão mais sólidos aqui, conforme você pode perceber. Você vai perceber isso melhor naquele outro disparo ali que eu já vou mostrar para vocês. Seguindo aqui, duas peças pequenas aqui, que são aquelas que você encaixa, no bracelete do Predador. Isso aqui é um canhãozinho, né? É um canhão de braço. E essa outra aqui é a tampinha ali, né? Do bracelete, quando ele não está usando aqui o canhão. O canhão de braço. O Smart Disk, né? O Smart Disk, mesmo padrão também, dos demais. Esse Smart Disk eu acho bem legal, essa peça aqui. Praticamente todos os Predadores da Tribo Perdida carregam aqui esse Smart Disk. E uma versão desse Smart Disk expandida. Bem legal aqui o nível de detalhes, né? Esse disquinho expandido aqui. Smart Disk expandido, muito legal. E aqui ele traz três trocas de mãos. Duas abertas. Um par aqui de mãos, né? Mãos abertas. E uma outra mão fechada. Para ele empunhar ali algum acessório. Essa quarta mão que tem aqui. Eu já vou mostrar para vocês como é que funciona aqui. E o que mais ele acompanha? Esse acessório. Agora eu vou tirar ele aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Esse acessório que é o, vamos dizer assim, o principal acessório dessa figura, né? O que mais difere essa figura aqui de outras versões aí de Predadores da Tribo Perdida, né? Esse canhão aqui. Muito legal que se encaixa justamente no braço aqui, no lugar da mão da figura, né? Ele tem o ponto ali de encaixe da mão, né? Essa mão aqui é a que vem na figura. Então eu posso encaixar a mão aqui de volta. Tá aí. Ou eu posso colocar esse acessório aqui, né? Ele tem aqui justamente... Vou colocar a contra-luz aqui para vocês perceberem. Ele tem um pino lá dentro, ó. Que justamente encaixa... No orifício da mão. Esses aqui são disparos também, né? Vou tirar aqui, já mostro para vocês. Então esse acessório vai encaixar... Vai encaixar esse pino aqui no lugar da mão do Predador. Só nesse encaixe aqui tem que tomar um certo cuidado. Porque você sabe, essas versões Ultimate dos Predadores da Tribo Perdida traz o dispositivo de pulso aqui, né? O dispositivo computador de braço aqui. Então na hora de colocar esse acessório, você tem que tomar cuidado porque essa tampinha aqui, ela é frágil, né? E dependendo de como você força para colocar esse acessório, ela pode quebrar. Então eu... Pelo que eu observei aqui, a melhor posição para colocar é essa aqui, ó. Esse triângulozinho aqui para cima. Deixando o bracelete aqui na lateral. Aí ele vai encaixar aqui. E você vai forçar aqui para o pino encaixar ali onde está a mão. Onde seria a mão da figura. Aí está. E ela encaixa perfeitamente. E aí ele tem os disparos aqui, né? Esse aqui é um disparo grande aqui. Porque aquela arma como você percebeu no texto é um lançador de bombas, né? É artilharia pesada. Então é um disparo bem grande aqui que encaixa certinho ali. Ele encaixa aqui. Tem um encaixe único aqui. Você vai encaixar o disparo aqui na ponta do canhão. Aí está. E ele tem... Agora eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Ele tem aqui na parte de trás uma área aqui. Mais dois encaixes aqui. Que estão simulando aqui justamente esse fogo aqui, né? Aqui. Aqui. Quando ele dispara, ele tem uma área de escape aqui. Essa arma tem uma área de escape aqui atrás que sai um... Onde sai aqui um... Onde sai fogo aqui, né? Por conta do disparo. Por conta da potência do disparo. Essa peça aqui ficou bem legal. A parte de escultura dela ficou muito detalhada. Ficou realmente um armamento bem... Bem robusto. Bem legal aqui a parte de escultura dessa peça aqui. O acessório mais interessante aqui dessa figura. Os demais acessórios já são bem conhecidos, né? De outros predadores aí. De outras figuras aqui da NECA. Mas esse acessório realmente é bem bacana. E essa ideia, né? Do encaixe no braço, né? Também foi algo aí inovador. Inovador para essas figuras aqui da tribo perdida. Aqui na parte de trás, tem o seu canhão de ombro aqui, tradicional, né? Das figuras aqui da tribo perdida. Canhãozinho de ombro articulado aqui. E essa peça aqui, agora vou mostrar para vocês onde é que aquele canhão recolhido encaixa. Aqui, ó. Mesmo esquema do predador scout. Tira essa parte que é a mochila, né? Aquela mochila que os predadores tradicionalmente da tribo perdida têm, né? E ela vai encaixar certinho aqui no lugar da mochila. Então, aí está. Quando a arma está recolhida, o guardia carrega a arma aqui nas costas. E para finalizar aqui a parte de acessórios, ele traz essa head adicional aqui, né? Sem a biomáscara aqui, né? Essas novas figuras aqui na versão Ultimate, elas estão trazendo essa novidade aí. E a NECA está revelando aqui a face, né? De todos os predadores da tribo perdida. Nem todos os predadores na versão 1 tinham biomáscara. Essa escultura de head aqui você já conhece. É a mesma escultura do predador Bad Blood, por exemplo, né? E de outros que você já viu, reviu aqui no canal. Mas ficou bem legal. A parte de pintura está tudo no lugar aqui. Está bem definido ali, né? Estão vendo a pupila do olho ali, do guardia. Ficou bem legal a parte de pintura aqui. Está bem organizadinho aqui. Ele tem um ornamento diferente aqui no topo da cabeça, né? Ficou bacana essa combinação aqui. Diferente, né? A parte de dreads aqui também está bem legal. Bem pintados aqui. A figura está bem bacana essa figura aqui do guardia. Está aí revelado a face do predador guardia. E a áltea da tribo perdida. Muito bacana. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Como é que essa figura se compara aqui à versão 1, né? A primeira versão desse áltea, lançado aí alguns anos atrás, né? A versão simples, né? Que vem no blister. Eu tenho todos os predadores da tribo perdida aqui na versão simples, né? Na versão 1. Está aqui o guardia. Parte de... As principais diferenças estão aqui na cor, né? A cor da armadura do guardia na versão Ultimate, ela está mais escura aqui. Está mais marrom aqui, né? Está mais parecida com as cores da armadura aqui do City Hunter, por exemplo, né? E na figura na versão 1, estava mais prateado aqui, né? Estava um metal aqui, mais claro aqui, né? E a outra principal diferença, além das articulações, claro que eu não preciso nem falar, né? A versão 1, você já sabe. Tem um número menor de articulações, né? Em relação às versões Ultimate. Aqui na head também tem algumas diferenças de pintura, né? Porque a escultura é a mesma, né? Mesma head. É a mesma escultura. Eu gosto muito dessa biomáscara. Essa biomáscara é bem bacana. Eu já contei essa história para vocês lá no review do Predador Protótipo, né? Predador clássico Protótipo. Essa é a biomáscara do tipo Gort. Supostamente é uma homenagem a um filme da década de 50, que tinha lá um filme de ficção científica e que tinha também um personagem alienígena de nome Gort. Uma lenda que rola aí pela internet. Eu não consegui confirmar se isso é verídico ou não, mas rola essa lenda aí. Na internet. E aí tá. Então na parte de pintura aqui, né? Essa head aqui da nova versão tem mais... Tem umas manchas ali adicionais, né? Provavelmente disparos aí que ele recebeu. A head da versão 1 aqui tá mais limpa, né? Essa head aqui veio com alguns disparos adicionais aí. Que parece ser alguma coisa que danificou ali, né? A biomáscara do Predador. Parte de dreads aqui, eu tive a sensação também que os dreads aqui da versão 1 são mais... São diferentes aqui, né? São mais grossos e são mesmo. Uma pequena diferença aí. Na parte dos dreads, eu percebi que nessas figuras aqui da versão Ultimate, os dreads estão realmente um pouco mais finos. Acho que o material é até um pouco diferente. É até um material mais flexível aqui. Nessas versões aqui. Da linha Ultimate. No demais, é a mesma figura. É a mesma escultura, praticamente, né? E agora vamos dar uma olhada aqui. Como adicionou as articulações aqui, né? Do Guardian. As articulações ainda estão um pouco duras aqui. A figura é nova, acabei de tirar da caixa. Mas ela tem aí duplo ponto de articulação no cotovelo, né? Parte dos braços aqui, esfera lá nos ombros. Mesmo esquema, mesmo sistema, né? A cabeça gira bem aqui, gira bem livre. A amplitude dessas figuras, já disse isso em outro review pra vocês. A amplitude das articulações nessas figuras Ultimate tá legal, tá muito bacana. Duplo ponto aqui. Ele tem aquela articulação embaixo do ombro ali, que eu gosto muito também. Permite colocar em posições de ação bem mais interessantes. Tórax aqui, né? Que é aquela adicional, né? Que justamente aqui não tem nas versões 1 ali da figura. Cintura. Sistema de esferas aqui nas pernas. Nenhuma novidade, né? Permite um movimento bem amplo aqui, né? E ponto duplo no joelho. Ponto duplo no joelho do predador permite também uma amplitude muito boa. E mesmo sistema de articulações das demais figuras lá nos pés, né? Pino com esfera aqui. Permite um movimento livre aqui dos pés da figura. É isso aí, pessoal. Aí está. Predador Guardia na versão Ultimate. Quarta figura do remake. De comemoração dos 30 anos do filme Predador 2. A caçada continua de 1990. E é isso aí, pessoal. Esse review vai ficando por aqui. E na sequência aqui, como de costume, vou deixar uns curtinhos aqui pra vocês curtirem um pouco mais os detalhes aqui do Predador Guardian Ultimate. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra ajudar aqui esse conteúdo a alcançar outras pessoas, assim como chegou até você, outros fãs. E eu quero lembrar também que nós estamos com um grupo lá no Facebook, Universo Yalta BR. Compartilhe aí fotos da sua coleção ou informações interessantes desse universo de Predadores, aliens, aliens vs Predador, que você quiser compartilhar. Tem uma galera muito bacana lá. Vale a pena conferir. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?